Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde que nesta noite vai falar sobre a síndrome de burnout, que é um distúrbio bastante comum para quem sofre com um esgotamento profissional. E a minha convidada online de hoje é a professora Vanessa Risse, doutora em psicologia e pesquisadora da faculdade em média. Vanessa, seja bem-vinda à TV Câmara, dessa vez então aí de forma virtual. Obrigada, boa noite. Vanessa, eu quero iniciar então a nossa conversa explicando então para quem está em casa as diferenças então entre a síndrome de burnout e de outros problemas de saúde, assim, bastante comuns, como por exemplo a depressão. Certo, a primeira grande diferença da síndrome de burnout e outras afecções psíquicas é de que a síndrome de burnout é uma doença ocupacional, ela está exclusivamente relacionada ao contexto de trabalho. Outros transtornos psíquicos não precisam estar relacionados ao trabalho, né? Nós podemos ter outros fatores considerados como importantes num processo de adoecimento, o que não acontece com a síndrome de burnout. Ela é uma resposta negativa frente ao estresse crônico do local de trabalho. Essa é a principal diferença. E quais são os sintomas, assim, que a gente pode começar a identificar a síndrome de burnout? Dores de cabeça, tensão, fadiga, o que é mais comum? Certo. Bom, a primeira característica mais importante, mais saliente da síndrome de burnout é a sensação de esgotamento emocional. Uma sensação de exaustão muito importante que não é possível que seja revigorada por um momento de descanso, por uma noite de sono, por um final de semana de férias, né? É um indivíduo que se sente constantemente cansado, exaurido e esgotado. Essa é a principal, é o principal sintoma da síndrome de burnout, né? É uma síndrome, então, composta por uma série de consequências, tanto fisiológicas quanto psíquicas. A nível fisiológico, são pessoas que começam a ter problemas com o sono, né? Distúrbios de sono, sonolência durante o dia, dores de cabeça. A síndrome de burnout está relacionada ao desenvolvimento de doenças autoimunes. As pessoas têm um risco maior para adoecimento cardiovascular. São pessoas que começam a ter a sua pressão alterada, os índices glicêmicos alterados. Esses são alguns dos principais sintomas de ordem fisiológica. E de ordem psíquica e comportamental, são pessoas que começam a se sentir permanentemente irritadas, agressivas no contato com as outras pessoas. Elas têm sintomas de ansiedade muito frequentes, né? Durante o dia, quando estão no trabalho, quando chegam em casa. Há também sintomas sintomas depressivos, uma ideia de autoestima baixa, uma sensação de incapacidade para as atividades que ela, até então, sempre realizou com eficiência, com eficácia, né? Essas são, assim, as principais manifestações da síndrome de burnout. Em termos de dimensões explicativas, né, para esse sintoma, nós teríamos três grandes características. A primeira que eu já mencionei, a exaustão emocional, né? Então, esse sujeito se sente esgotado, cansado, exaurido, sem energia para realizar as atividades que ele até então realizava. Uma outra dimensão de comportamentos que nós identificamos na síndrome de burnout é o que nós conhecemos por despersonalização. O que é a despersonalização? As pessoas têm uma diminuição significativa da sensibilidade em relação aos sentimentos das outras pessoas, em relação às demandas das outras pessoas. Elas se tornam frias, insensíveis, elas não se importam mais pelas necessidades dos seus clientes, ou dos seus pacientes, dos seus colegas de trabalho e da organização de um modo geral. A terceira dimensão, não menos importante, é a baixa na realização profissional. Então, é um sujeito que não se sente mais capaz de realizar aquilo que ele realizava até então. Ele se sente incompetente e junto com isso vem a culpa, né? Ele sente culpa por sentir todo esse processo que eu descrevi anteriormente. Então, a gente pode classificar a síndrome de burnout desse modo, com essas principais características. Vanessa, a gente sabe que em razão da pandemia, né? Muitas pessoas estão com sobrecargas e, inclusive, a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento aí com milhares de pessoas que, pediram afastamento do trabalho no ano passado, em razão, então, de problemas de saúde mental. Com certeza, a pandemia agora, que se estendendo aí por 2021, vai agravar ainda mais essa situação. Isso, sem dúvida nenhuma, Ana. A síndrome de burnout, justamente, é uma resposta a um processo de estresse crônico. E a cronicidade está diretamente relacionada ao prolongamento ao longo do tempo. Então, quando os trabalhadores e trabalhadoras estão expostos a fatores estressores num nível crônico e prolongado, muito provavelmente, nós teremos uma alta no índice de problemas relacionados ao trabalho, em especial essa síndrome, né? Sempre em momentos de crise de alguns setores, o que nós observamos é o aumento da incidência da síndrome de burnout. A pandemia deverá, sim, colaborar com o aumento da incidência de profissionais da área da saúde, profissionais da linha de frente, profissionais da área da educação, que tiveram as suas condições de trabalho alteradas com certo rigor, né? Especialmente os que foram trabalhar com home office, com aulas remotas, né? Então, sempre em situações de crise de alguns setores, nós temos aqueles setores com aumento desse índice. Um outro exemplo, né? Para sairmos até da pandemia, porque às vezes as pessoas acham que só a pandemia que vai trazer uma série de problemas. Não sei se estão lembrados do momento em que nós tivemos uma crise no setor aéreo no Brasil, alguns anos atrás. Então, profissionais que trabalhavam em aeroportos, especialmente controladores de voo, foram uma categoria profissional que respondeu pelo aumento do índice de síndrome de burnout e, consequentemente, do aumento do afastamento no trabalho, né? Então, sim, a pandemia, ela estará, sim, relacionada ao aumento da síndrome de burnout nesses profissionais. Realmente, a situação, ela está bastante conturbada, né? As famílias estão tendo que se organizar de diferentes formas para poder dar conta, então, do trabalho e das atividades domésticas, Vanessa. Mas qual é o momento, então, de a gente acender um alerta de que realmente se trata da síndrome de burnout ou se é um estresse momentâneo que pode passar aí, de repente, até com uma atividade mais de lazer? Exato. É justamente por aí, a partir da sua fala. A síndrome de burnout, ela não se caracteriza pela eventualidade da exposição ao fator estressor. Então, em momentos em que nós sentimos um cansaço maior, em que nos sentimos exaustos pela situação em que nós vivemos, mas que nós conseguimos um manejo de curto ou médio prazo, nós temos uma probabilidade maior de não desenvolver um adoecimento, né? Ou seja, quando é possível, no final de semana, fazer outras atividades, fazer uma atividade física mesmo, que a partir das restrições que a pandemia nos impõe, fazer uma atividade diferente, enfim, algo que caracterize uma vida mais saudável, uma boa noite de sono, e a gente se sente melhor, recupera a energia pra enfrentar um outro dia, então nós não estamos falando da síndrome de burnout, nós estamos falando desses eventos do dia a dia, que sim, tem sido estressante pra quase todas as pessoas. Agora, a síndrome de burnout é algo em que as semanas vão passando, os meses vão passando, e não há o que aquele sujeito faça que minimize a sensação de exaustão, pelo contrário, quanto mais ele tenta fazer alguma coisa, mais ele se sente exaurido, cansado, irritado, e aí as pessoas, na sua volta, começam a observar esse comportamento, né? Geralmente, a síndrome de burnout, ela é sinalizada pelas pessoas que fazem parte do relacionamento, né, do cotidiano diário dessa pessoa. Então, essa é uma diferença importante, né, não há o que se faça, não há noite de sono, não há fim de semana, não há uma saída, uma atividade diferente que tire o sujeito daquela sensação nociva que ele está vivendo. E, Vanessa, você como pesquisadora, então, do curso de psicologia da IMED, a gente pode afirmar que as mulheres, neste momento, estão sendo as maiores vítimas da síndrome de burnout ou não? Bem, não tenho, no momento, nenhum estudo exatamente com esse objetivo, mas, a partir de evidências de outras pesquisas sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, né, sobre a questão também da inequidade de gênero, sim, nós podemos hipotetizar que as mulheres poderão, sim, desenvolver não só a síndrome de burnout, mas outros problemas relacionados à saúde emocional, né? A mulher, historicamente, ela já tem, ela já assume uma figura de múltiplos papéis, né, de três a quatro turnos de trabalho, para dar conta das suas atividades profissionais lá fora, para dar conta da casa, dos filhos, da organização doméstica, e aí, nós ainda colocamos mais um ingrediente, né, que é a questão da pandemia, com as crianças dentro de casa, tendo que fazer aula online, algo que as crianças não estavam acostumadas, que não conheciam, né, então, isso exige, assim, uma adaptação de rotina muito importante, muito significativa. Então, sim, as mulheres, elas correspondem a um grupo de risco para adoecimento psíquico, a incluir a síndrome de burnout, a partir da condição que a pandemia tem nos colocado. Vanessa, eu peço licença, então, para a gente fazer um rápido intervalo, e em seguida, nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca, então, a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. É um minuto só, a gente já volta. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade, e para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde, e a aprovação da liberação de 3 milhões e 500 mil reais do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a síndrome de burnout, que é um distúrbio bastante comum de quem sofre de esgotamento profissional. E a minha convidada é Vanessa Risse, doutora em psicologia do curso de psicologia da faculdade em média e também pesquisadora. Vanessa, eu gostaria que você explicasse para a gente, então, como é que as empresas podem auxiliar os funcionários a evitar, então, a síndrome de burnout. Bem, o enfrentamento da síndrome de burnout pela empresa pode ocorrer em duas frentes principais, a preventiva e a interventiva diante da ocorrência. Em termos de prevenção, é importante que as empresas criem mecanismos de valorização das carreiras profissionais, que possibilitem mecanismos de reconhecimento das contribuições que os trabalhadores trazem para essas empresas, assim como permitam que a autonomia se faça presente. estruturas organizacionais burocratizadas, centralizadoras e com pouco espaço para que os trabalhadores imprimam sua marca, criem soluções, deem suas opiniões e suas ideias, são impeditores da saúde emocional no trabalho. Então, do contrário disso, nós estamos prevenindo síndrome de burnout e outras problemáticas relacionadas à saúde emocional. E do ponto de vista de intervenção, quando nós já temos a ocorrência da síndrome de burnout, é muito importante, é imprescindível que a empresa preste o apoio necessário a esse trabalhador e essa trabalhadora, que ela possa passar confiança para que esse trabalhador, após o seu período de afastamento, porque muito provavelmente com esse diagnóstico vai ser necessário um tempo de afastamento, que ele possa voltar a essa empresa sentindo-se confiante e sabendo que a empresa irá acolhê-lo e que ele poderá retornar nas suas atividades e que a empresa fará a sua parte também no manejo daqueles fatores estressores que contribuíram para esse adoecimento. Vanessa, você falou muito sobre a questão preventiva. A gente sabe que existem vários telespectadores da TV Câmara que são empresários de pequenas empresas, do comércio. Então, eu queria que tu falasse alguma dica, de repente, de atividade que poderia fazer, já que o número de funcionários não é tão grande. Em algumas empresas maiores, tem até uma equipe direcionada para tratar disso, mas infelizmente isso não é uma realidade de todos. Certo. Bem, essas ações, elas podem sim ser adaptadas tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas. Focando, então, na questão da pequena empresa, né? Esse empresário, nós perguntaríamos a ele, bem, quais são os mecanismos de reconhecimento que você tem na sua estrutura organizacional? O que é que nós poderíamos ter em termos de reconhecimento? O reconhecimento, e o reconhecimento, ele nem sempre está ligado a questões materiais. Nós estamos falando muito mais do reconhecimento simbólico, que é o olhar do empresário para esse trabalhador, que é que possa dizer para ele o que ele está contribuindo. Dar um retorno, retorno positivo, ou um retorno que é corretivo, mas conversar com esse trabalhador. Dizer para ele se ele está no caminho certo, se ele não está no caminho certo, se não está, o que é que ele deveria fazer para poder corrigir essa rota e dar conta dos objetivos que a organização está traçando. Então, isso sequer envolve monetização, não envolve recursos financeiros, né? É um reconhecimento do ponto de vista simbólico. Nós temos processos organizacionais em que os trabalhadores nunca participam de reuniões, reuniões em que eles podem ajudar esse empresário a encontrar soluções para as demandas, para os problemas, para aquilo que está acontecendo na organização. Então, se os trabalhadores tivessem esse espaço, isso ao mesmo tempo em que colabora com a organização, né? Porque é quem está lá na linha de frente, que às vezes consegue enxergar algumas soluções que quem está um pouco mais longe na direção não vê, que vão contribuir para prevenir, para oportunizar um ambiente saudável de estresse. de trabalho. E, Vanessa, a gente pode dizer, né? Até a gente estava comentando no intervalo do programa, que nesse momento de pandemia surgiu, então, o esgotamento de telas. As pessoas estão sendo obrigadas a utilizar muito a internet para o trabalho, para atividades de lazer. Então, como evitar que isso se torne, então, uma síndrome de burnout? Certo, é. Nós temos mais este ingrediente, né? Mais esse fator de risco para a nossa saúde, que é esse tempo de exposição às telas, né? Nós já tínhamos estudos anteriores, antes da pandemia, fazendo recomendações, né? Sobre o tempo de tela que precisa ser reduzido, né? Que precisa ser manejado. E hoje nós nos encontramos numa situação que é compulsória, que não foi planejada, mas que acaba nos exigindo um tempo de exposição muito maior, quase que ilimitado, né? Manhã, tarde, noite, e, às vezes, o próprio lazer é encontrado em frente às telas nesse momento de pandemia. Então, o que nós podemos fazer como indivíduos é tentar manejar o que está a nosso alcance, né? É tentar nos impor alguns limites. Então, pelo menos em momentos de lazer, que possamos minimizar esse tempo de tela, já que no trabalho nem sempre é possível. Então, diminuir um pouco o acesso às redes sociais, no final de semana dar uma caminhada, se não é possível sair lá fora, que seja dentro de casa, fazendo alguma outra atividade, enfim, algo que nos desligue da tela, pelo menos no momento em que nós não estivermos trabalhando. Porque se nós buscarmos o nosso lazer e a nossa descontração também junto às telas, nós teremos quase que 24 horas de domingo a domingo frente às telas. E aí nós temos vários problemas, né? Não só da síndrome de burnout, mas uma série de problemáticas já associadas, né? À exposição às telas. E se esse esgotamento, ele não for tratado, ele pode evoluir para doenças físicas? Pode, pode, sim. Inclusive, nós temos mapeado na literatura o desenvolvimento de doenças autoimunes. Temos muitos trabalhadores que, a partir da exposição a esse estresse crônico, acabam desenvolvendo problemas cardiovasculares graves, problemas de infecções no organismo, a partir do próprio processo de imunidade, né? De metabolismo que fica muito prejudicado diante dessa exposição crônica ao estresse que acaba caracterizando a síndrome de burnout. Eu queria que você trouxesse algumas dicas, então, para os profissionais da saúde, para as pessoas da segurança pública, enfim, quem está atuando nesse momento de linhas de frente, porque a gente sabe que, infelizmente, eles não podem diminuir o ritmo nesse momento. Então, o que eles poderiam fazer para não tornar isso uma saúde, como a gente mencionou, um problema de saúde física? Certo, certo. O ideal seria, né, para conter o avanço ou a possibilidade de desenvolvimento da síndrome de burnout, e claro, que fossem manejadas características da própria organização do trabalho, que são os fatores estressores a que estão expostos esses profissionais. Mas, como você bem mencionou, nós estamos numa situação de crise sanitária mundial, e o Brasil, diante das nossas condições, nós temos tido muito mais dificuldade de lidar com tudo isso. Então, os trabalhadores dificilmente terão acesso a um manejo das condições de trabalho. Então, o que eles poderão fazer? O que está ao alcance desses trabalhadores é tentar associar esse trabalho estressor uma vida um pouco mais saudável nos momentos em que estiver fora do trabalho. É importante que os profissionais mantenham alimentação saudável, hidratação, que tentem ocupar uma parte do seu tempo ocioso, mesmo que seja pouco, que seja curto, com atividades que lhe deem prazer, com alguma atividade de lazer, respirando um ar puro, enfim. Mesmo sabendo das dificuldades, nós não estamos negando toda a dificuldade, mas é importante tentar manter um espaço nessa curta agenda para uma vida saudável, quando não se está no trabalho, já que lá, no momento, está difícil de evitar. E para nós encerrarmos, então, o nosso programa, eu acho que o conselho que fica para todos é tentar, né? Sei que é difícil, mas tentar separar a vida pessoal da profissional pelo maior tempo possível. É, essa separação, ela é difícil, né? Às vezes, a gente diz que não é possível essa separação, né? Mas a nossa recomendação, a nossa dica é de que nos momentos em que nós não estivermos fisicamente no nosso trabalho, que nós possamos, sim, nos desligar das nossas responsabilidades e das nossas preocupações lá na medida do possível, adotando, em poucos minutos, em algumas horas, um estilo de vida saudável. E demais, então, para quem observou, né, que já está desenvolvendo, então, essa síndrome, o ideal é procurar a ajuda de um profissional da área e também um tratamento. Quais seriam os tratamentos disponíveis no momento? Ana, esse seu alerta é importantíssimo. Diante da percepção, da manifestação desses sintomas que nós conversamos, né, ligados à exaustão, à insensibilidade com as outras pessoas, a irritabilidade, a não se perceber mais capaz de dar conta do seu trabalho, é muito importante buscar ajuda profissional o mais imediatamente possível, pois isso pode evitar a decorrência da síndrome de burnout, né? Ou seja, uma série de outros adoecimentos posteriores à síndrome, como, por exemplo, problemas cardiovasculares, né? Quando a síndrome de burnout se instala, muito provavelmente, esse trabalhador e essa trabalhadora serão afastados do local de trabalho e o tratamento, ele é medicamentoso, associado à psicoterapia e ainda à adoção de um estilo de vida mais saudável. Esse é o tratamento recomendado da síndrome de burnout. E uma questão importante, talvez, que vem depois do tratamento, né, um trabalhador, uma trabalhadora recuperada, recuperados da síndrome de burnout, nós temos um número de que um terço desses trabalhadores e dessas trabalhadoras acaba nunca mais retornando ao trabalho, entrando num processo de aposentadoria por invalidez, e um terço é um número bem significativo. Então, é importante que a gente possa atuar, em primeiro lugar, na prevenção, porque os custos, eles são altos, né, os custos individuais da saúde das pessoas e os custos organizacionais e sociais, né, em termos de afastamento, né, de retirada de um trabalhador da vida ativa. Vanessa, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa de hoje e espero que em breve, né, a vacina chegue a todos e que a gente possa se encontrar pessoalmente para um novo programa. Será um prazer, é uma oportunidade sempre muito interessante para nós podermos falar sobre a saúde mental relacionada ao trabalho. Esperamos, sim, que todos possamos ser vacinados em breve. E você que está em casa, a gente também agradece a sua companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana com um novo Câmara Saúde. Câmara Saúde. Câmara Saúde. Câmara Saúde. Câmara Saúde. Câmara Saúde. Câmara Saúde.